Semana vencida, amado Pai, venho diante de Ti para agradecer por mais uma semana que se encerra. Obrigado por Tua presença constante, por Tua proteção e por todas as bênçãos que derramaste sobre minha vida. Mesmo diante das dificuldades, sei que foi Tua mão que me guiou e me sustentou. Te agradeço pelas vitórias, pelos aprendizados e até pelos momentos de fraqueza, pois em todos eles pude sentir Tua graça e Tua força. Entrego em Tuas mãos o que está por vir, confiando que Tua vontade é sempre o melhor caminho. Peço que o final de semana que nos aguarda seja cheio de bênçãos e milagres, que Tua paz e Tua alegria inundem nossos corações e que em cada momento possamos sentir Teu amor nos guiando e protegendo. Em nome de Jesus, Te agradeço e oro. Amém.